Se tem uma coisa que eu fiz na vida com dedicação e com, não sei se fui bom ou não, mas tem uma coisa que eu fiz na vida assim, de entregue, corpo e alma, foi jogar futebol, foi defender o gol do São Paulo. Pois é, Rogério Cine, com certeza você fez muito bem isso, e exatamente por isso que nós vamos ver agora as cinco maiores mitagens de você jogando com a camisa do São Paulo. E na quinta posição temos Rogério Cine versus Vasco, ou mais precisamente falando, Rogério Cine versus Juninho Pernambucano. É uma bola onde o passe foi pelo meio, o Alexandre deixou a bola passar, enganou a zaga do São Paulo, e o Juninho veio de chapa, tentando jogar no ângulo do Rogério Cine, mas aí o mito consegue fazer essa defesa sensacional, e calma, 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 que nós estamos somente começando as mitagens. E encara o Edson, aparece no meio, o Alexandre deixou a bola passar, o Juninho, Rogério! Essa pra ser! Capa! Foi dos Caí, deu um tapa na bola, agora o esquerdo espalha o outro lado. Na quarta posição temos Rogério Cine versus Santos, do Neymar, bicho. Era uma falta, o Rogério Cine faz a primeira defesa, e na segunda defesa ele demonstra completamente toda a sua capacidade no gol novamente. Porque o Neymar, no rebote, soltou-lhe uma pancada em cima dele, mas mesmo assim, o Rogério Cine conseguiu fazer essa defesa monstruosa que com certeza deveria estar aqui, nas nossas defesas mais absurdas, esse grande goleiro chamado Rogério Cine. 10 centímetros fora, pra fora da área, fora isso é uma central, bateu Marquinhos, pega Rogério, no rebote, Rogério sensacional, mas havia impedimento, havia impedimento do Neymar, tá vendo? Mas a defesa segunda do Rogério é espetacular. Na terceira posição temos Rogério Cine versus Penapolense, outra grande defesa desse grande mito. Simplesmente a bola é jogada pra dentro da área, e em um chute cruzado, Rogério Cine conseguiu fazer mais uma defesa monstruosa. Com certeza, outra grande defesa absurda desse grande goleiro do São Paulo. Habilidoso, deixou pra trás o Rodrigo Caio, vai pra cima do Lúcio também, tentando o cruzamento pra dentro da grande área, ela sobra! Rogério! Defesaça do goleiro do São Paulo, impedindo o empate! Na segunda posição temos Rogério Cine versus Universidade. Católica, e eu confesso pra você que eu dei uma burlada no sistema aí de cinco defesas mais absurdas, e vou colocar, meu amigo, quase todas as defesas do Rogério Cine contra Universidade Católica, que com certeza essa atuação do Rogério Cine contra esse time foi realmente absurda. Mas eu vou colocar não com a narração brasileira, e sim com a narração chilena, meu amigo. Olha só como que os caras ficaram malucos, chegou um momento que os caras perderam a esperança, velho. E meu amigo, somente fique com esse jogo absurdo do Rogério Cine. Atenção com o Cordeiro, Cordeiro e o centro, Castillo! Atento Rogério Cine! Parou de o centro buscando a Castillo! Rogério Cine, extraordinário! Magistral, espectacular, o portero brasileiro! Loto por fora, o centro de Menezes agora! Rogério Cine, extraordinário! Ele fica o Nico Castillo e a Mano, a Mano e aí é o penal, a Mano e aí é o penal! O Nico Castillo, outra para o Chuto Sosa, não pode controlar bem, ele fica a Costa, gol! Luiz, Rogério Cine agora, o clito de gol! O relator também das tribunas, é que o que acaba de fazer Rogério Cine é simplesmente inumano, extraordinário, espectacular! Não posso acreditar, Rogério Cine, em uma atuação fantástica, celestial! Um passe profundo para Alfonso Parou, da pide o Dico Castillo, o centro de Parou, Sosa! Que bom! Rogério Cine, faena magistral! Sencillamente, hoje Rogério Cine ha jogado um partido impressionante, incrível, maravilhoso o de Cine! Terceira pelota de gol que saca de forma quase inumana! Rogério Cine, aos 40 anos, joga melhor que nunca, Pato! Mas como lhe dá, de sorpresa, reacciona, incrível! Es decir, ese é o portero, ese é Rogério Cine, de verdade que ha feito um partido, partidão! Atenção, Menezes e o centro, que dava Fernando Cordero! Oh, no, 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 O que é impossível, o que o Rogério Cine é incrível! Fíjate, Pato, por favor, explícame isto! Aí vai Cordero, o freno agora, Cordero e a pelota profunda para Castillo, busca Ramiro Cota, Uy, no, 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 incrível! Uy, que jogada! E grita ao céu, e é que nadie o pode creer! Que noite mais incrível de Rogério Cine! De onde trajeron este arquero? Rogério Cine, consular! Há muitos anos que eu não veía a actuación de um portero tão sobresaliente! E na posição de número 1 temos Rogério Cine vs Liverpool! Na final do Mundial de Clube de 2005 e com certeza não poderia ser outra! Eu confesso para você também que eu vou dar mais uma burlada no sistema de 5 defesas e vou colocar essas duas defesas aí! Primeiro foi aquela falta genial do Gerrard, onde colocou a bola lá no ângulo, lá na forquilha, mas o Rogério Cine buscou! E depois, em um chute cruzado do jogador do Liverpool, que com certeza fez mais uma defesa o Rogério Cine, meu amigo! A atuação do Rogério Cine praticamente deu o Mundial ao São Paulo! Falta que favorece o time do Liverpool, Gerrard, o Gerrard, bate muito bem na bola! Aí vem ele para a cobrança, pé direito, bateu! Rogério Cine! Subiu grande, defesa do Rogério, meteu pela linha de fundo! Rola onde ela ia, amigo? Que defesa do Rogério! Que defesa fantástica do Rogério Cine! Isso é bola de gol! Lançamento, olha o Lugano chegando, o lance é difícil, complicado, o Rogério Cine de novo! Gigante, Rogério Cine! Até quando ele vai estimular o time do São Paulo ali? Não esquece, bicho, de deixar o seu like aí, com certeza, você vai me ajudar bastante! Vão bater 5 mil likes, eu tenho certeza, velho, que você vai me ajudar, porque vocês são demais! E também, se você ainda não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se no canal aí, para você não perder os próximos e próximos vídeos! Muito, muito obrigado por você ter assistido e a gente se vê, é claro, lá no próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri